Mais de 20 toneladas de latinhas foram recolhidas no Carnaval de Salvador. O material descartado nos três principais circuitos da folia serve de sustento para muitas famílias. Latinhas. Para uns, depois que estão vazias, viram lixo. Para outros, valem dinheiro. Elas são responsáveis pela maioria do material reciclável recolhido nos três circuitos da folia. Até agora, um grupo de quatro cooperativas de catadores retirou das ruas cerca de 20 toneladas de recicláveis, sendo 13 toneladas só de alumínio. O procedimento do dia a dia é mais ou menos esse. Elas recebem, na maioria das vezes, por catadores informais, ou seja, que não são cooperados. Chegando aqui, esse material é pesado. Ali a gente tem, inclusive, uma balança, onde é avaliada a quantidade que é trazida por esses catadores. E aí sim, depois de comprado esse material, que inclusive tem uma tapela de preço, depois que esse material é pesado e comprado, aqui nesta cooperativa, as meninas acabam separando por cores, o que facilita depois para as indústrias. Dona Maria do Carmo trabalha como catadora há 12 anos. É desse trabalho que tira renda para ajudar a sustentar os 12 filhos. Às vezes a gente tira 30 reais, 40 reais, 50 reais por dia. Sete postos de coleta como este foram montados próximos aos principais circuitos da festa. Também foi feita uma parceria com os camarotes, que recolhem uma grande quantidade do material. Essa geração de resíduos, ela é um, diríamos, um problema para a cidade. A ideia da secretaria e da ação da prefeitura é transformar esse problema numa solução, numa oportunidade para essas cooperativas, esses catadores avulsos que estão na rua aí, muitas vezes sem EPI, descalço, sem proteção nas mãos, para que eles possam ter uma infraestrutura adequada e possam, a partir daí, viabilizar e gerar mais emprego, mais renda, enfim. Esses catadores de material reciclado são guerreiros, pessoas muito humildes, de baixa escolaridade, mas que lutam bastante recolhendo esse material que é descartado pelas pessoas, para, em cima disso, conseguir construir aí o mínimo de dignidade possível. É comum a gente ver nas ruas de Salvador, muita gente carregando sacolas enormes e saindo em busca do lixo que é descartado pelos outros, porque ele consegue identificar que ali dentro tem material que pode ser reaproveitado. E o trabalho desses catadores pode ser também facilitado por todos nós. Aí entra um processo de consciência que o carnaval serve para chamar a atenção. É importante que cada família, cada pessoa, separe aquele lixo que pode ser reutilizado, plástico, vidro, metais, e aí pode ser, tanto qualquer objeto que seja de aço, também de alumínio, separe esses produtos e deixe ali reservado para que seja descartado numa área onde haja a coleta de lixo reciclável, ou então onde passe um desses catadores. Porque é importante a gente facilitar o trabalho deles, como fez a observação ali, o representante da Prefeitura Municipal de Salvador, muitos desses catadores não têm material de proteção, uma bota apropriada, correm o risco de tomar cortes profundos quando vão mexer no lixo, entendeu? Então, são pessoas que precisam serem acolhidas aí pela população. E, é claro, essas cooperativas, essa parceria com a Prefeitura e com esses camarotes vai ajudar aí muito para que o carnaval seja uma festa cada vez mais responsável, nos termos ecológicos, e essas pessoas possam ter aí o seu ganha-pão garantido com relação à questão envolvendo a coleta desse material que é depois vendido e nessa venda é onde eles conseguem o dinheiro para comprar comida, para pagar suas contas. Então, são pessoas que vivem aí no limite da sua sobrevivência e todo o trabalho que puder ser feito pela população de Salvador e também pela população nas cidades do interior do Estado para facilitar a vida desses catadores será muito bem-vindo. Temos que pensar com responsabilidade ecológica o mundo em que a gente vive, senão daqui a pouco a gente vai ser atolado para esse mar de lixo que a gente produz todos os dias.